Hoje vamos falar sobre uma técnica de propagação de frutíferas pouco conhecida no Brasil, mas amplamente utilizada na Tailândia. Vamos começar e se liga nos detalhes. Diferente da alporquia, vamos tirar a casca na vertical. Tire a casca de ambos os lados, dessa forma. Próximo passo, consiga duas mudas da mesma frutífera. Corte mais ou menos 25 centímetros acima da raiz. Diferente da enxertia, vamos tirar a casca somente de um lado. Agora, com todo o cuidado, vamos colocar as mudas em cima dos cortes que fizemos na frutífera. Ficando desse jeito. Com um fio ou barbante, vamos amarrar bem apertado as mudas no galho. Agora, vamos enrolar com uma fita plástica. Pode ser de uma sacola de supermercado. Com um saco plástico, iremos envolver apenas as raízes das mudas. Deixando de fora a parte que foi amarrada. Agora, é só encher com o substrato. Não esqueçam que essa parte fica fora. Agora, vamos fazer um anelamento, parecido com a técnica da alporquia. Você sabe qual é a maior vantagem dessa técnica? O tempo Nesse caso aqui, levaram apenas 35 dias para as mudas desenvolverem novas raízes. Diferente da alporquia, que leva de 60 a 120 dias. Olha essa maravilha! Está bem cicatrizado. Agora, vamos retirá-la, mas com todo o cuidado para não danificar as raízes. Ficaram algumas marcas do fio, mas não se preocupe, essas marcas sumirão. Agora, é só plantar. Dezoito dias após o plantio, já houve um desenho. Desenvolvimento significativo. Desenvolvimento significativo. Desenvolvimento significativo. apareceram novos brotos e até flores. Isso não é incrível? Dez meses depois. Não é inacreditável? Gente, se você quer ajudar o meu trabalho, deixe um like, compartilhe o vídeo e se gostou se inscreva no canal. Até o próximo vídeo! Assista esse vídeo. É só tocar na imagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho